A Embrapa completou nesta terça-feira 49 anos de criação. Nesta quarta-feira, a Embrapa vai anunciar lançamentos de soluções tecnológicas, novas parcerias estratégicas com a iniciativa privada e as tendências para o agro-brasileiro para os próximos 20 anos e seu balanço social. A cerimônia será realizada no pavilhão Ciência para a Vida, na sede da Embrapa, em Brasília. A vigésima semana de imunização nas Américas será realizada até o dia 30 de abril. Com o tema Você está protegido? Tome todas as vacinas. O evento é promovido pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com os países e territórios da região das Américas e seus parceiros. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de vacinação do mundo. O Programa Nacional de Imunização distribui gratuitamente cerca de 300 milhões de doses de vacinas todos os anos que protegem contra várias doenças. O Ministério de Minas e Energia promove, nesta quarta-feira, três audiências públicas com o objetivo de apresentar para a sociedade os editais de licitação dos projetos de promessa de sessão de direitos minerários dos projetos agrominerais Aveiro, no Pará, Diamante Santo Inácio, na Bahia, e Ouro Natividade, em Tocantins. O objetivo é receber contribuições da sociedade sobre os projetos que correspondem a processos minerários com recursos identificados por pesquisas realizadas nas décadas de 1970 e 1980. As áreas com recursos dos minerais gipsita, usado na agricultura e indústria do cimento e calcário, foram qualificados na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos por meio de um decreto de 14 de abril de 2021. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.